Ora, então, vamos conversar um bocadinho com o João Cálix, que pertence ao TEM. O que é isto de TEM? A TEM é uma associação de doentes, doenças neurodegenerativas, mas tipicamente focada, portanto, será este o seu objeto, doentes com esclerose múltipla. O TEM, portanto, quer dizer todos com esclerose múltipla. Todos com esclerose múltipla, todos aqueles que realmente são portadores da doença e que estão agregados a este grupo. E não só, todos com, não tem que ser obrigatoriamente todos com a doença, porque o objetivo é exatamente alargar o raio da ação da TEM e todas as associações de doentes também, de esclerose múltipla, que a TEM não é única, a um contexto que rodeia o doente com a esclerose múltipla. Faz parte da família, faz parte dos amigos, faz parte de todos os locais de socialização por onde o doente passa. Isso é uma coisa bastante importante. O meu amigo é portador da doença? Sou, exatamente, sou doente de esclerose múltipla. Temos que focar aqui uma coisa que eu acho que é extremamente importante. Há diversos graus da doença, obviamente, há pessoas que são portadoras da doença, conforme o meu amigo, mas que podem movimentar-se, podem fazer uma vida normal, não é? Há outros que nem por isso. Eu acho que isto é uma questão interessante, quer dizer, é importante de se desmembrar, que é que a esclerose múltipla é uma doença autoimune no sistema nervoso central, portanto estamos a falar do cérebro e da espinal medula, é uma doença desmielinizante, ou seja, a mielina é uma bainha que cobre o axónio, o nervo, que pobre, questões até hoje desconhecidas ainda, atinge essa mesma mielina que se desmembra e é atacado o nervo. Bom, nós não podemos traçar um quadro perfeitamente definido do que é a esclerose múltipla, porque não há esclerose múltipla, existem doentes com a esclerose múltipla, não há qualquer relação entre eles, todos os doentes são diferentes, não podemos dizer, nem tão pouco é predestinado dizer que determinado tipo de doente, com um determinado quadro clínico, que lhe vai acontecer determinadas coisas. É normal, acontece, que surgem sempre na televisão os casos mais terríveis, sempre relacionados com a cadeira de rodas, sempre. É um facto que, por ser incapacitante, por aparecer tipicamente na quarta década, portanto, tendo os 30 ou 40 anos, a altura em que as pessoas estão na flor da idade, na altura mais produtiva, em que estão a construir a sua família, em que estão a criar as suas relações profissionais mais profundas, mesmo em termos sociais, estão a atingir alguns locais de relevo, são, de repente, confrontadas com esta situação. Ora bem, eu não creio que possamos dizer que isto é uma tragédia. É claro que é uma tragédia, é uma tragédia para todos. Mas eu costumo usar sempre um exemplo que é muito interessante para os mais antigos, recordar o caso do Iordanovo. O Iordanovo, quando chegou ao Sporting, vinha tetraplégico. No ano a seguir, foi o melhor marcador de Sporting. Ele tinha esclerose múltipla. Portanto, não podemos também, temos que olhar também para os casos positivos. E este é um processo que penso que em qualquer doença, em qualquer situação da vida, nós temos que aprender com aquilo que a vida nos ensina. Há que ter fé, há que ter esperança. E capacidade de adaptação. E capacidade de adaptação. E não nos deixámos vencer por uma coisa qualquer que nos surgiu, em que, de repente, parecemos predestinados a ter que ficar com aquilo. Não somos, nós não somos predestinados. Nós temos que lutar. E temos que lutar dia a dia com isto. Lutar com todas as forças. Todas. E todas são poucas. Ó João, vamos fazer uma breve pausa na nossa conversa. Porque voltamos à música da sua vida. Agora vamos concluir a conversa com este meu convidado, o João Calix, que sofre, é portador da doença esclerose múltipla. E, caro amigo ou amiga, caro espectador, se você, que está a ver o programa, neste momento, sofre de esclerose múltipla, não esteja assim tão preocupado. Haja fé e esperança. O que é preciso é sabermos viver, sabermos lidar com a doença. Por isso, um abraço, força, muita força, força de viver. Não é assim, João? É exatamente isso. É exatamente isso. A intensidade que nós colocamos naquilo que fazemos no dia a dia é fundamental para vencer a doença. Ainda dentro da sequência daquilo que estávamos a falar, eu acho que é muito importante estes momentos que nos proporcionam, porque a doença é terrível para o doente. É terrível. É um quadro, numa primeira fase há um quadro depressivo, há aquela imagem da cadeira de rodas, há aquela imagem do tetrapolégico. Mas, na realidade, depois as coisas começam a se vencer aos bocadinhos. Não há propriamente uma cura, há tratamento, há um tratamento sintomático em que as coisas se vão desvanecendo. De repente, parece que deixou de existir a doença. Se, por um lado, em termos sociais, deixou de haver aquela relação do doente porque já não tem sintomas, porque já não anda de cadeira de rodas, parece que a doença desapareceu. E isto conduz, em termos familiares, em termos sociais, ao desaparecimento da doença. Ora, nós estamos perante um quadro clínico que não é igual aos outros. Não se abre a boca, está vermelho, é uma amigdalite. Não. A doença existe, continua lá. Isto também é uma questão que muitos médicos não especialistas tendem a desvalorizar. A ausência de clínica em determinado momento não quer dizer que não existe a doença. Bom, João, felizmente que vai havendo em Portugal as associações que dão apoio aos portadores da doença. É exatamente isso o nosso papel. Apoio e esclarecimento. Alguma pedagogia, em termos sociais, que é necessário fazer. Porque outra questão que eu acho que é muito interessante, não tem nada de interessante, é horrível, que é o aspecto. Ninguém morre de aspecto, nunca morreu com uma doença de aspecto. O costume também referenciar, o feiro, segundos antes de morrer, estava-se a ripar as câmaras. É verdade. O feiro, foi uma imagem que ficou gravada para todos. O doente com esclerose do mundo tem muito bom aspecto. Eu acho que tem bom aspecto. O doente com esclerose do mundo tem bom aspecto. E o meu amigo tem uma ocupação. Tenho. Trabalha em quê? Sou professor, dou aulas. Professor, dá aulas, com normalidade, faz a sua vida. Perfeitamente, a minha vida é normal. E dá conselhos aos alunos, naturalmente, sobre estas coisas. Sobre esta doença, explica, para saberem, para estarem inteirados da situação. Sim, sim, faço questão, de facto. Até em termos biológicos. Onde é que dá aulas? Dou aulas num colégio particular, aqui bem próximo. Até há uma área muito interessante, porque permite introduzir determinados termos da biologia, determinados termos, nomeadamente da neurologia, como é que se forma, como é que se forma o nosso sistema nervoso central, como é que o cérebro trabalha, como é que aprendemos, etc. Até acaba por ser uma porta de entrada em outros assuntos. Uma palavra final, um apelo que queira fazer? Um apelo final, eu acho que os doentes com esclerose múltipla, acima, tem que ter fé, tem que acreditar e tem que aprender a viver com a doença. Ela não nos mata, ninguém morre da esclerose múltipla, mas é garantido, todos vão morrer com a esclerose múltipla. João Cálix, tive muito gosto em tê-lo aqui. Lá mais para diante, você vai voltar à casa daqui por algum tempo, porque sei que o meu amigo é um ótimo, um ótimo jogador de xadrez. É sobre xadrez que falaremos um dia destes. Ok? Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado. Até a próxima, muito obrigado. Um abraço, muito obrigado.